Paz e bem, estamos começando pelo NEC TV, o nosso programa Toque de Fé. Momento em que podemos, de fato, através do cultivo de nossa fé, nos deixar tocar pelo nosso Criador e experimentar um pouco de sua força reconfortante para a nossa vida. Fico feliz com a sua companhia também, através das redes sociais, e eu conto sempre com as suas orações. Hoje, quero meditar com você sobre a diferença entre saber e ter consciência. Essas palavras parecem se tratar da mesma coisa, mas são diferentes. Veja, o saber é algo mais superficial. Está na mente, eu sei, mas não gera em mim uma mudança de atitude. Por exemplo, muitos políticos sabem que corrupção é algo errado. No entanto, cometem esse crime. Um jovem sabe que a droga pode matar. Mesmo assim, se droga. Um motorista sabe que beber e dirigir aumenta o risco de acidentes, além de ser um crime, mas ainda bebem e dirigem, colocando a sua vida em risco e a vida de outros. Estão vendo? Saber não basta. É preciso ter consciência. A consciência, sim, parte do saber, mas vai além dele, pois muda a prática, a maneira de lidar com certas coisas. O dicionário nos informa que consciência é conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de um seu mundo interior. Voltando ao nosso exemplo acima, um político consciente de sua função pública não praticará atos corruptos. Um jovem consciente não se envolverá com drogas, pois entende o mal que ela lhe fará. Um motorista que tem consciência do perigo da mistura de álcool e direção não fará ingestão de bebida alcoólica antes de pegarem um carro. Feita essa diferenciação entre saber e consciência, eu quero transportar essa nossa reflexão para a nossa vida de fé. Veja, não basta saber que temos um Deus que caminha conosco, que era o nosso bem, torce para a nossa felicidade. Isso quase todo mundo sabe. O desafio que temos é exatamente termos consciência disso, experimentar esse saber de forma concreta em nossa existência. Deus não é algo abstrato, um pensamento escrito num livro. Ele é concreto. E é assim que eu devo vivenciá-lo. É esta consciência que eu devo ter. Para nos ajudar nessa reflexão e aumentar ainda mais essa nossa confiança nesse Deus amoroso, eu trago uma reflexão do Salmo 45. Diz assim, O Senhor é nosso refúgio e nossa força. Nele temos encontrado segurança no tempo da angústia. Convulsão e anarquia não nos amedrontam. Façam mesmo explodir as energias do cosmo, ameaçando radicalmente a nossa existência. Nada nos fará temer. Conosco está o Senhor, forte e poderoso. Deus é nosso refúgio e proteção. Ele faz orrar entre nós uma fonte de vida que nos enche de alegria. A nós que somos o seu povo santo. O Senhor está no nosso meio. Não vacilaremos. A cada dia que passa, experimentamos a sua proteção. Conosco está o Senhor, forte e poderoso. Deus é nosso refúgio e proteção. Venham ver com seus próprios olhos as obras do Senhor. Seus prodígios a todos hão de pasmar. Porá fim as guerras sem toda parte. Quebrará os arcos, partirá as lanças. Jogará no fogo as armas, dizendo nunca mais a guerra. E reconheçam que eu sou o seu Deus. E manifesto o meu poder sobre a terra. Conosco está o Senhor, forte e poderoso. Deus é nosso refúgio e proteção. Lindo, né? Que a consciência da presença de nosso Deus possa habitar nossa mente e o nosso coração. Fazendo-nos dar passos concretos em nossa fé. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre cada um de vós. Sobre a vossa casa. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Amém.